O Fraga é um homem de palavra. Por essa razão, é que é um homem que a gente tem que respeitar o trabalho dele. Quem me conhece sabe que eu não faço aliança em torno de cargos. Cargos, você vota as pessoas que são competentes. E esse entendimento é que nós tivemos com o Fraga, com o Exalci, para que Brasília possa ser resgatada e volte a ser a capital da esperança. É por essa razão que nós estamos dando apoio ao nosso candidato, Alberto Fraga. Meu governador